Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do YouTube. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Hoje eu vou falar sobre íngua. Você já ouviu falar íngua? Já teve? Na virilha, no pescoço, até mesmo na axila. Então, eu vou falar sobre isso no vídeo. Então, assiste o vídeo até o final. Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos aqui ao canal Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntos. Ó, já deixa aquele like pra você me ajudar aqui com o meu trabalho de divulgação. Comenta bastante pra que eu possa ler o seu comentário nos finais do vídeo. É a primeira vez que tá vendo, tá gostando? Se inscreva, ative o sininho porque os vídeos são todos os dias aqui no canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Vai lá participar também do nosso grupo do WhatsApp. Vai tá aqui na descrição do vídeo. Tem Facebook, Instagram, Twitter, enfim. Fica à vontade aí pra seguir as redes sociais do Artrite e sempre me dando uma força, pode ter certeza, tá bom? Bom, gente, uma íngua é o aumento dos gânglios linfáticos ou linfonodes que geralmente acontece por alguma infecção aí ou até mesmo por alguma inflamação da região que surge. Então, ele se manifesta como? Através de um ou mais pequeno nódulo sobre a pele, tanto do pescoço, da cabeça e até mesmo da virilha que pode ou não pode ser doloroso. Costuma durar entre 3 até 30 dias. Isso acontece porque os gânglios linfáticos, eles são umas pequenas estruturinhas assim que faz parte do nosso sistema imune. Então, eles agem como um filtro para substâncias ou até mesmo para os micro-organismos. Então, ele acaba ajudando a combater as infecções porque ataca e destrói esses gérmos que são transportados aí pelo líquido linfático. A presença do caroço na virilha, pescoço e até mesmo nas axilas é chamada de adenopatia ou até mesmo de linfonopatia, que na maioria das vezes representa aí uma inflamação leve e passageira, mas que também pode ser causada por doenças mais graves, gente, como o câncer ou doenças autoimune. Quando é persistente por mais de um mês, cresce mais de 2 centímetros ou existe várias espalhadas pelo corpo, por exemplo. Então, fique atento e atento, tá bom? Os gânglios linfáticos estão espalhados por várias regiões do corpo, mas geralmente são percebidos como caroços na pele nas regiões mais superficiais, que é no pescoço, na virilha, nas axilas e até mesmo na mandíbula. E as causas mais comuns são, primeira delas, inflamações da pele. Qualquer tipo de inflamação pode causar esse carocinho aí que eu falei, porque os gânglios, eles funcionam como um filtro que eu falei contra possíveis ameaças ao corpo. Então, é muito comum que surjam essas línguas devido a alguma irritação na sua pele, pelo uso de alguma substância química, que é até mesmo um desodorante, ou até mesmo por pequenos ferimentos que acontecem depois de uma depilação, pelos encravados, ou cortes que acontecem dia a dia em diversos locais do corpo. As inflamações que acontecem nas vias aéreas ou região oral, como a rinite alérgica, a faringite, gengivite, ou inflamação de algum dente, por exemplo, também são importantes as causas do linfonodes aumentados, tá bom? Pode também estar relacionada a infecções. Qualquer tipo de infecção vai provocar uma íngua. Em alguma das mais comuns aí são os resfriados, os gripes, altites, sinusites, faringites, tudo coite, né gente? Ou qualquer tipo de virose, como o zika vírus, a dengue, por exemplo, que vai causar esses gânglios no pescoço, na nuca, na mandíbula ou atrás da orelha também. Outro tipo de infecção, como a pneumonia ou até mesmo a bronquite, ele pode causar esses gânglios nas axilas. E além disso, infecções na região abdominal, como a gastroenterite genital, como o HPV, sífilis, candidízes ou a vaginose. E nas pernas e nos pés, com pequenos ferimentos, normalmente causa esses gânglios aí na virilha também, tá? Isso no caso das infecções. No caso das doenças autoimune, as doenças que interferem na imunidade também podem causar aumento dos linfonodos. E alguns exemplos são o lúpus, a artrite, a vasculite e doenças inflamatórias intestinais, tá bom? No caso do câncer, é uma causa mais rara desses linfonodos que pode surgir em qualquer lugar do corpo. E tem um aspecto mais endurecido que some após um ou dois meses e não para de crescer. Qualquer tipo de câncer que pode causar ínguas, mas alguns mais característicos são o linfoma, o câncer de mama e o câncer de pulmão, por exemplo, tá bom? Então, sempre tá se verificando. O caroço na virilha, gente, no pescoço ou na axila passa a ser preocupante, indicando doenças mais sérias, como eu falei, como câncer, linfoma ou tuberculose ganglionar, que chama ganglionar, tá? Ela tá localizada nos braços ou ao redor da clavícula ou se tá espalhada por vários locais do corpo. Se esse nódulozinho mede mais de dois centímetros e meio, é dura e não se move, sabe? Fica firme, não melhora após um mês, é acompanhada de febre que não melhora em uma semana, soa noturno, perda de peso ou até mesmo mal-estar. Nessas situações, tem que procurar um atendimento clínico pra que seja realizado todos os exames, né, gente, sem que eu poder avaliar essas infecções ou inflamações pelo corpo. Quando a dúvida persiste, pode ainda ser solicitada a biópsia do linfonódeo, que irá demonstrar se ele tem característica benigna ou maligna, tá? Para o tratamento, então, da íngua inflamada, é recomendado somente o repouso e hidratação, além de identificar e eliminar o que tá causando, já que não é necessário tomar nenhum remédio específico aí pra poder tratar, né? Então, assim, quando essa infecção ou inflamação for curada, a íngua vai desaparecer, porque ela é somente uma resposta do seu organismo aí, em relação ao combate de algum agente agressor aí no seu corpo. Então, sempre procurar ficar atento, né, gente, verificar tudo certinho, pra não ter nenhuma preocupação. Vai ter remédios analgésicos, até mesmo anti-inflamatório, que o médico vai passar pra poder aliviar, né, a dor ou até mesmo a sensibilidade no local. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham tirado a dúvida. Não é pra me pôr medo de ninguém, não. Pelo amor de Deus, muita gente fala, ai, Renata fica falando de um monte de doença, que não é que isso. Gente, eu não fico falando de um monte de doença, gente. Eu fico procurando orientar de alguma maneira o que eu puder fazer, eu juro que eu faço pra orientar. Eu não fico pondo caraminhola, coisa na cabeça de ninguém. É uma orientação, como tem muitos canais aí de médicos que falam sobre várias doenças. Eu não sou médica, mas eu sou uma paciente de doença autoimune, de doença crônica, que é a artrite hematóide. Então, eu procuro ajudar de alguma maneira, de paciente pra paciente, a gente sempre se ajudando, a gente sempre se orientando. Não é verdade, gente? Não é pra pôr medo de ninguém, não. Pelo amor de Deus, tá bom? Obrigada, tá, gente? Mais uma vez, muito obrigada. E eu vou ler comentário. Você comentou no vídeo? Será que vai ser o seu agora? Deixa eu ver, então. Eu vou ler dois comentários, tá, gente? Um beijo pra minha querida Edna Moraes. Edna, como é que você tá? Ela comentou no vídeo, dor na boca do estômago, que ela falou que o pescoço dela estará tanto. O que eu faço é dar artrite? Não consigo virar de um lado pro outro. O que devo fazer? Olha, no meu caso foi por causa da artrite, Edna. É... No meu caso foi por causa da artrite. E eu faço alongamentos, faço exercícios com pescoço, sabe? Eu sempre faço. De vez em quando fica meio rígido ainda, mas... Sempre tô fazendo exercícios pra dar uma amenizada. Tá bom, Edna? Um beijo pra você, meu amor. Espero que você esteja bem agora, tá? Vou ler só mais um. Um grande abraço pro meu querido amigo José Luiz. Como que você tá, José Luiz? Ele comentou no vídeo pancreatite aguda. Ele falou um bom domingo, querida. Como você tá? Ele comentou, não foi num domingo. Eu tô bem, graças a Deus. Com a graça de Deus eu tô indo super bem. E você? Espero que... Que você esteja super bem, tá, meu amigo? Obrigada. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada mesmo. O José Luiz é um dos inscritos aí do início do canal. Sempre comentando ele, a Ziza. Se não me engano, acho que a Edna também. A Silvânia, se não me engano. Tem muitas outras aí que do começo do canal estão sempre junto comigo. Sempre me dando aquela força. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu, José Luiz? Obrigada, viu, meu amigo? Muito obrigada mesmo de coração. Fica com Deus, tá? E é isso, gente. Obrigada mais uma vez pelo carinho de todos os meus amigos, minhas amigas que sempre me acompanham aqui nas redes sociais do Artrite. Que Deus abençoe e se sintam abraçadas bem forte. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.